Na pureza do sorriso da criança, posso ter a esperança de um novo amanhecer No coração, a certeza de um novo tempo começar A solução está em nossas mãos, e a gente tem coragem pra mudar Pra ver a nossa vida melhorar Quarenta, eu vou votar, quem gosta de gente vem com a gente Mauro Soares pode chegar, quarenta Quarenta, eu vou votar, pra mudar de verdade agora é quarenta Homem de família, Mauro Soares é trabalhador Para as pessoas, é um grande irmão Com humildade já mostrou seu valor Quarenta, eu vou votar, quem gosta de gente vem com a gente Mauro Soares pode chegar, quarenta Quarenta, eu vou votar, pra mudar de verdade agora é quarenta Cachoeira de macaco, vai voltar a sorrir Vamos votar no quarenta, Mauro Soares é daqui Ele é gente da gente, ele é amigo do povo Agora é Mauro Soares, quarenta no coração Quarenta, eu vou votar, quem gosta de gente vem com a gente Mauro Soares pode chegar, quarenta Quarenta, eu vou votar, pra mudar de verdade agora é quarenta Que eu vou votar, pra mudar para melhor Mauro Soares pode chegar, quem gosta de gente vem com a gente Quarenta